Então é o seguinte, eu vou parar aqui para mostrar a placa que mandou a gente ir para o lado errado Olha ali, é a gente que foi errado mesmo, a gente que foi errado mesmo, olha lá, a placa é bem em frente São Gonçalo à esquerda, aeroporto em frente Tem que ir para o Ceará Mirim mesmo, eu vi aeroporto em São Gonçalo embaixo à esquerda, aquela seta parece um avião Mas tá bom Mas aquele é um dos acessos de qualquer jeito É um dos acessos, vai ser por ali E aí galera, me gusta TRN, NTN Motos Vlog Viemos fazer aqui o vídeo do caminho de São Gonçalo, chegamos aqui Existem dois caminhos, o bom e o ruim As placas indicam pelo ruim Viemos pelo ruim, vocês vão conferir aí no vídeo E vamos voltar pelo bom, espero eu Vamos ver se a gente acerta agora Mas tá aí o aeroporto, tem muita coisa para fazer, estão em obra ainda Não estão nem cobrando estacionamento, ainda né Parece que o primeiro voo chega de 9h40 da manhã Saímos de 6h30, chegamos de 7h15 Mas viemos pelo caminho mais curto, pelo rali E vamos voltar pelo caminho que é indicado, só que as placas indicam errado Vocês vão entender já já porquê Vamo lá? Vambora Vamo nessa Fala meus amigos Valeu Galera, é o seguinte, hoje nós vamos aqui Hoje é sábado E aí meu brother, NTN Motos Vlog Vamos até o aeroporto de São Gonçalo Essa aqui é a BR-101 Aqui é o Carrefour, ali é o Natal Shopping Esse ponto aqui é muito conhecido por todo natalense Então vamos tomar como ponto de partida a saída daqui E vamos até o aeroporto de São Gonçalo Hoje ele entra em funcionamento, hoje é dia 31 de maio Às 6h30 nós estamos saindo, certo? Vamo ver que hora a gente vai chegar lá Se vamos conseguir chegar sem nenhum problema Se a sinalização já está beleza, né? E pra quem não conhece o caminho vai ficar Vai na garupa da gente aí Vamo lá meu filho Esse ronco tá invocado, viu? Esse é nosso amigo NTN Motos Vlog Começando os trabalhos aqui em Natal também Não estou mais fora e valendo, hein? Vamo nós São 6h30 Aqui, ó Esse ponto aqui é conhecido, né? A galera gosta de protestar aqui e tal A decoração da Copa como é que já tá É, filho Segura aí Isso não lascou 6h30, vamo na boa Estou considerando um horário muito bom Porque Tá bem cedo, né? E esse horário é um horário de pico Isso aqui tá tudo engarrafado durante o dia Durante o dia que eu falo no dia normal, né? Hoje é sábado Ainda tem um trânsito Acredito que nós vamos pegar um trânsito maior Vamos pegar um trânsito mais Fechado na hora da volta Quem tiver vindo a Natal Pra assistir os jogos aí, ó Welcome, my friends Já tá decorado Está de Arena das Duas Pensava que tava pronto, mas não tá Tem que colocar umas arquibancadas ainda aí Ficou sabendo agora Vai entrar aqui, meu filho Hoje é dia 31 Faltam 12 dias pra Copa Olha como é que tá o negócio aqui, meu pai do céu Pelo amor de Deus Oh, governança Terminaram um túnel Um túnel, meu amigo Diga aí O túnel tá ali Eu não fui ainda não Depois eu vou lá pra filmar pra vocês Vamos nessa Eu ia fazer esse vídeo no domingo Mas como hoje é o dia de inauguração Vamos saber se eles inauguraram legal, né? Então Sim Muito importante Muito, 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 muito importante A dica desse vídeo aqui A dica desse vídeo Foi do meu brother Que trabalha comigo O senhor Tayroni É Não é o Tayroni cigano, não É o amigo Tayroni O meu brother Lá do trampo Deu uma dica Me gusta Faz o vídeo lá do Mano Porto Ninguém sabe pra lá Aquela bomba lá Ninguém sabe onde é Tá aí, meu filho Tô indo lá Valeu, filho Você virou aqui Tá muito legal, não Então Não tô sozinho Tô com o meu brother Entelio Motovelog Jefferson Gente finíssima Estamos seguindo aqui Pela Avenida Salgado Filho Salgado Filho Streets Ah Pra ir pro aeroporto Você vai ter que pegar Pela ponte antiga Eu vou voltar Depois eu vejo Se eu volto pela ponte nova Pela ponte antiga Você tem que pegar Essa avenida aqui Que ela dá na zona norte A avenida se chama Bernardo Vieira Aqui No meu entendimento Era pra ter uma placa Aeroporto Pá Esquerda Não tem Certo? Não tem Então você tem que Saber que Tem que adivinhar Mas o intuito é mostrar A distância mesmo O tempo que você vai levar Lembrando que esse é um dia Não é um dia útil Hoje é sábado Meio útil Sei lá como é E Essa avenida Tinha um retorno aqui Não tem mais Tem que ir até o final Pra poder voltar Vamos pegar Bernardo Vieira Até o presente momento Ainda não temos Não vi nenhuma placa De sinalização De aeroporto Embora essa avenida Seja a avenida Que dê na Ponte antiga Na zona norte Certo? Vamos lá O NTL tá filmando também Curtam o canal Se inscreva no canal dele também Dá uma força pro nosso brother Ele tá começando agora Muito legal Gente boa demais É? É? A honra com o boneco Vamos lá Pronto Acabamos o retorno Diga aí Essa volta todinha Até agora nenhuma placa de É o plástico né? Tá fedendo E eu procurando aqui Ali também ó Queimando ali Vamos lá Esse aqui é o Midway É o É o shopping mais central Aqui de Natal Certo? Aqui a avenida Bernardo Vieira Vamos seguir Bernardo Vieira As streets Esse pronto eu vou arriscar no inglês aí No way Essa avenida vindo aqui Dá na zona norte Dá no acesso Na ponte de acesso Que é o caminho É um dos caminhos Para o aeroporto Até agora Nenhuma placa Aqui Vamos subir aqui Pronto No final da Bernardo Vieira Você vai subir Esse viaduto aqui Certo? E vai pegar Para a esquerda Que é onde Nós vamos seguir Para a ponte Ó Ali é o litoral Norte Para lá que nós estamos Indo Ó Por cima É porque se for por baixo Você não tem como virar a esquerda Aqui ó Quem vai para Olha o Crim Pelo quilômetro 6 Aqui que chama Um buraco aí Ó Até aqui a gente pega a esquerda A ponte nova está lá atrás Ó Pela ponte nova é mais distante Né? Do ponto de partida Que nós estávamos Vai lá filhão Mas se a gente vem em ponta negra Pela ponte nova é mais próximo Eu vou mostrar Onde é que o acesso Da ponte nova dá Ainda não sei se dá Para voltar por lá Vou vendo Se vai dar tempo Eu voltar por lá Certo? Mas aí Da ponte Vocês vão saber Como é que é Vamos lá Tá difícil Tá difícil aqui Tá difícil Então aqui nós estamos já Pertinho da ponte antiga Esse acesso sempre foi muito ruim Muito buraco Muito Não tem sinalização Pelo amor de Deus Olha aqui os buracos Fizeram os remédios aqui Ceboso Olha isso Esse aqui é o caminho do aeroporto Se ligar aí O que eu não entendo O que eu não entendo É porque Gastaram Não sei quantos milhões Na reforma O que eu não entendo É porque gastar Tantos milhões No agosto severo Que é o aeroporto antigo Se estavam planejando fazer outro Meu pai do céu O tipo Gastaram vários milhões Do nosso bolso Pra uma coisa Que vai ser desativada Diga aí Diga aí Tá aqui ó Olha como é que tá O trânsito Lá pra cá Se você estiver voltando do aeroporto Se tiver algum compromisso Tá lascado Olha como é que é Olha isso Lotado Deve ser o que? Acho que nem sete horas ainda É sábado Viu galera Hoje é sábado Tá engarrafando aqui No dia de semana normal Já tá engarrafando lá em cima Aí ó Lá no fundo A ponte Nova A ponte antiga E a ponte mais antiga ainda Bonito né cara Se eu matar os seus problemas É muito bonito aqui Se você vier fazer turismo aqui Você não se arrepende não Vamos nós Se você vier pela ponte nova Você vai vir na avenida João Medeiros Filho E vai se encontrar É direto né Ela se encontra com essa avenida Que a gente tá aqui Vou dizer onde é que ela vai aparecer São Gonçalves Era meu aeroporto Primeira placa Aeroporto Uma vitória Uma placa Pela João Medeiros É essa daqui Passa aqui embaixo Vou mostrar pra vocês Ó Você vai entrar aqui ó Você vai vir direto Vai entrar aqui Deve ter uma placa né E vai pegar aqui direto Para o aeroporto Para São Gonçalo Não tem erro não Vem pela ponte nova Primeira placa Aeroporto São Gonçalo Vamos lá E agora é direto São Gonçalo A esquerda aqui ó São Gonçalo Aeroporto Tem um aqui Ali É pra esquerda aqui É Aqui é o maior Um dos maiores problemas Na zona norte É aqui Vamos lá Ó São Gonçalo Direto Então você tá vindo aqui Na Avenida da ponte Vai pegar aqui A esquerda Esquerda Vamos nós É Eremitro urbano É Tem a Tem Tem umas placas Não tá tão visível Assim a placa Mas tem a placa né Você tem que andar ligado Eu vi quando a placa já tava em cima Que é o seguinte Eu sei quem é São Gonçalo Eu tô procurando as placas Tem placas mais antigas Dizendo onde é São Gonçalo Sabe Aí eles colocaram o que As placas de São Gonçalo Colocaram aeroporto Até agora Todas estão assim Eu vi três placas Sim Eu tava dizendo o seguinte Tem outro acesso Que tá sendo construído ainda Não está pronto Que é por Macaíba Que é por fora da cidade Uma coisa você tá indo por dentro Outra coisa você tá indo por fora né Sem cruzar a cidade Eita Olha os buracos Você tá indo por fora Que não pega o trânsito né Vai em cima Do aeroporto Pode ser até um pouco mais distante Mas contra a partida Você não perde tempo no trânsito né Então No meu ver É vantagem né Você não pega o trânsito Você Não gasta tanto combustível Você ganha tempo Então No meu ver Esse acesso Era pra ter sido priorizado Sabe Era pra ter sido priorizado Esse acesso Mas Terminando o aeroporto Já foi uma vitória E faz que eles não terminam Um pedacinho que tem que fazer Da BR de São Gonçalo Até o aeroporto Que elas não fizeram Imagine o contorno todinho Vamos lá Eu espero que estejamos Estejamos Indo no lugar certo Tá aqui o aeroporto Vamos ver aqui O que está dizendo aqui Espera aí Fora de São Gonçalo Macaíba Direto Aeroporto é pra cá Você viu aqueles buracos ali Vamos lá Vamos lá E aqui já é a cidade de São Gonçalo Ali é o centro da cidade Segundo a placa Nós temos que ir pela direita Aqui Eu já ia errado Eu ia direto ali Olha aqui o acesso Como tá Nem asfaltaram O negócio aqui É pra brincadeira É brincadeira A prefeitura A obra A obra do aeroporto É todinha do governo Parece Tem a parte da prefeitura E tal A parte da prefeitura A meu ver Era só Fazer asfalto Pro caminho Nem se fizeram Esse aqui é o caminho Vem pessoal Do aeroporto Vamos lá Ritmo de festa Tá em obras Eles não vão assaltar isso aqui Nem a pau Não dá tempo A assaltar isso aqui Só pedra Estamos indo aqui A 20 por hora E agora E agora Vai acabar a pista ali A gente tem que ir por aqui Ali acabou Ali tá interrompido Tá Volta pro aeroporto Na esquerda Valeu Olha o caminho No aeroporto Como é que tá Meu senhor Vem Por que eu vim botar Minha moto aqui Meu pai do céu Aí tá perguntando Os populares aqui O caminho Ai, ai, ai Aí pega aqui A esquerda Vamos lá Aquela Nossa senhora Eu quero ir pro aeroporto Pra voltar pra avenida Que dá no aeroporto A direta A direta A esquerda ali, né Valeu Olha isso Como é que eu vou passar aqui Meu Deus Olha isso Até vim de jipe Que, que, que isso Que é o seguinte Aquela avenida Que dá Direto Tá interrompida Meu pai do céu Você entendeu aqui? Essa avenida ali Tá interrompida Tá ligado? Aí Aqui não dá pra passar, né Vamos subir aqui E vem Tras pegas lá na frente, né Tá, eu vou pedir Pra prefeitura De São Gonçalo Lavagem na minha moto Viu, cara Olha isso, cara Ah, já estamos perdidos O que é que eu acho Olha isso Que perigo Que perigo, velho Olha aí o caminho Mas como é que vai chegar ali Meu pai do céu Caralho Tá escorregando muito Essa é a estrada Tem que ir por essa parte de barro Parece É pra ser aqui, né É pra ser aqui, né Aquela avenida Já dá aqui, né Agora a gente tem que ir por aqui É Não tá pronto, né Não tá pronto É pra eu ter perdido a moto do meu amigo Assis Uma moto de cross Pra fazer esse trecho aqui Eu não sabia que tava essa porqueira aqui, não Puta merda A placa BR-406 Rapaz, é o seguinte Pera aí, vem cá Vem cá Desligamos aqui Agora que eu acho que eu entendi Esse acesso aqui, ó Ele dá lá na 406 Pegando em capó direto Isso, direto Não era pra gente ter entrado ali Ele dá aí direto Direto, sai lá em capó E virar na esquerda Exatamente E lá na frente pegar a esquerda Aí Lá tem a placa, o aeroporto São Gonçalo à esquerda E quando a gente chegou em São Gonçalo Tem a São Gonçalo à direita Veio essa merda desse caminho que a gente fez Que não tá pronta ainda E tem outro acesso aqui Que a gente descobriu agora Que dá lá Na volta, a gente volta por aqui Pra ver o que que dá Os pneus tão cheio de barro Os pneus tão cheio de barro Vou parar ali e vou olhar a hora O futuro chegou Sabe de nada, inocente Vamos parar aqui Eu vou parar, olha a hora Eu vou perguntar pros funcionários aqui Que caminho é esse que estão andando ali Vamos ver quanto é que tempo a gente gastou, né Saímos de 6,5 pontos 7,15 45 minutos Quantos quilômetros? 30 30 quilômetros Pelo caminho errado, né Não, o caminho aqui não tá pronto, né A placa tá mandando ir por lá Vamos até lá Vamos ver o que que tem lá Aí na volta a gente marca daqui até Chegamos ao aeroporto de São Gonçalo Parece que erramos o caminho Seguimos as placas, né Terminal de cargas Embarque e desembarque Torre de comando ali Se viu É, tá bonito Pelo preço, né Tem jeito, né, cara Tá tão sofrido com os políticos Depois que Agora o estacionamento ainda não está concluído Embarques e embarques, estacionamento Embarques A gente queria passar na área de embarque Pode não, é só pra desembarcar e embarcar lá É, mas a gente não vai parar não É só vir embora Pode não Pode não? Se muitos eles saíram, já parou tudo lá em cima Foi? É, parou lá em cima Beleza Então pra cima de um beca aí Deixa o normal, fica melhor com tudo Tá bom Tem que deixar a moto aqui e a pé Tá organizando ainda aqui, né Tem um lago aqui pras crianças brincarem O estacionamento não deve ser pago ainda não, né Tá com a bexiga, recebi o ticket Os taxistas aqui de São Gonçalo Ah, tá com a bexiga, você vai saber informar como é o caminho? É, vamos ver lá dentro como é que tá Vamos lá Galera, é o seguinte Eu e o Jefferson, a gente chegou agora no aeroporto E de acordo com as placas Que estão no caminho de quem tá vindo Existem dois caminhos, certo? E esse caminho que nós vimos fatalmente não está pronto ainda Que é o que a placa mandou Correto? Correto Então, como ele não está pronto Pegamos essa parte de barro todinha aí que vocês viram Só que existe um outro caminho que está pronto Que dá na 469 na frente Que não... Bem maior também Agora, muita coisa que você faz aí Você pode ver que até no teto tem abertura que não nasce Aqui, tá melhor E aí Vamos lá. Tem algum acesso para ver a ficha, esses coisas? Não. Geralmente tem, né? Só o passageiro. Não, não tem nem aqui não. Só o passageiro. Mas nem vai ter? Não vai ter. O passageiro que vai na sala de embarque é todo dividido. É só a sala de embarque. Também na esteira, você também dá para ver a pessoa que está colocando e somar lá na esteira. Também é a parte de vidro. Mas não tem nem aqui não? Não. Não tem nem. É só a parte de embarque, né? Aqui ela está no embarque, certo? E aqui tem uns... Os pães, vai dizer... Os brédios, né? A parte de informações turísticas. Isso é. E aqui vai abrir realmente a sua casa de pão de queijo, que é... Acho que lá no desembarque é o que eu fiz. Obrigado. Obrigado. O primeiro voo é chegar na sala. Nove e pouco. Nove e quarenta, né? Coisa azul. O nosso porto está começando o trabalho. Os brothers taxistas começando os trabalhos hoje aí. Está aí no aeroporto. Estão por terminar ainda aí. Muita gente fazendo reportagem. Olha. Olha o perigo, velho. Olha o perigo, velho. Está faltando coisa para caramba para fazer aqui, velho. Olha isso, velho. Como é que está aqui? Pelo amor de Deus, velho. Os caras inauguram um negócio assim, olha aqui, olha. Tem uma lagoa para as crianças aqui, hein? Torre de comando ali, bonita. Então é bem projetado, né? Vamos ver. Só não tem mirante e tal. Saída é por aqui. Tchau, meu amigo. Vamos nós. Que fedor é esse, velho? Vamos embora. Conseguimos chegar. Vamos lá. Obrigado De nada Obrigado Pronto O aeroporto está aqui atrás E essa aqui é a rotatória Que os dois caminhos Para o aeroporto Que futuramente serão três É As placas indicam Pelo menos tem uma placa que indica O caminho por São Gonçalo É por aqui Não está pronto Você vem por uma estrada de barro O caminho correto Pessoal É pela BR-406 Nós vamos voltar Pelo caminho correto Certo É essa estrada aqui Vamos lá O pessoal está vindo por aqui Confio nesse asfalto Tem uma palma Segura Fui, pelo amor de Deus Eu frito o pneu agora Pronto Aqui é um viaduto Ceará Mirim Natal Então galera Vocês tem que pegar Passear a Mirim Fazer esse retorno aqui E entrar para o aeroporto Nossa Esse caminho aqui Esquisito Olha isso Ele Você tem que pegar Você tem que pegar Deixe Eu 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 Touros Muriú Natal Sabia que era por aqui Esse caminho aqui, pessoal É, rapaz Aqui eu conheço Pra ter ido direto Então o caminho Por São Gonçalo é pro Ceará Mirim Você pega como se fosse Pra Ceará Mirim Aquela avenida que nós entramos À esquerda Vocês vêm direto É essa daqui Quero mostrar Aquela placa mandando À esquerda Então depois que a gente passar A gente já para ali na direita Isso Vamos cortar aqui É, galera A gente se confundiu nessa placa aqui Pegamos aqui à esquerda Por São Gonçalo E o caminho de São Gonçalo Não está pronto O caminho que está pronto Para o Ceará Mirim Realmente está pronto mesmo Certo? De qualquer maneira Vão ser esses dois caminhos A serem Tá vazando óleo? E é? Mas não sai o óleo não Não vazou óleo não, né? Tá pra olhar o nível, né? A gente fala no posto ali pra olhar o nível Vem lá, carlinho Vem lá, carlinho É, galera Fizemos o caminho errado Porque fomos Errado não, né? Aquele caminho também é É o caminho para o aeroporto Que até então Que a gente conseguiu chegar por lá, né? Por São Gonçalo Só que O caminho oficial mesmo Por enquanto é aquele Que nós voltamos Realmente está Está pronto É Oito quilômetros a mais Do caminho que A gente foi por São Gonçalo Que é bem mais Próximo, né? Parar aqui Que o A moto nosso amigo Dá uma checada No óleo aqui Não botão Não botão Que o Não botão Não botão Ele Ele Ele